Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? E fala, galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo de Forza Horizon 1 aqui pro canal. Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, se inscreva no canal e mexe aquele dedo no like maroto pra fortalecer o quad, demorou? Manos, eu tô aqui com o meu GTR cabuloso que eu ganhei de um chefão. Se você não assistiu ainda Forza Horizon 1 aqui no canal, eu aconselho você assistir. E hoje, mano, é dia da gente voltar aqui tentando buscar as nossas conquistas, tá ligado? Ficou difícil demais agora conseguir chegar à final, mas a gente vai dar conta, demorou? Tô indo pra uma corrida aqui pra ver se a gente soma uns pontos pra pegar um chefão. Porque, mano, você tá ligado que o bagulho é doido, né? Então já deixa aquele like, mano, porque o GTR aqui tá bagunceiro, ó. Eu tenho que voltar a pegar a manha, mano, ó, se liga. Mano, a dificuldade, mano, do Forza Horizon 1, ao meu ver, é uma das primordiais aqui. Eu acho que saí no Forza Horizon 1 depois foi criando os Nutella, tá ligado? O Forza Horizon 2, o Forza Horizon 3, mas o Forza Horizon 1 aqui, mano, é cabuloso. Quem já jogou sabe do que eu tô falando. Então vambora, mano. Tô chegando já. Vamos ver o que que vai dar. É, galera, chegamos aqui na corrida. A corrida deve ser classe A e de Lotus. Vamos ver aqui se a gente consegue levar alguns pontos, né, mano? Vou cadenciar o máximo possível, porque cês tá ligado aqui que se você dá a brecha pro inimigo, o inimigo vai com tudo, tá ligado? Vambora. Ó, já tamo aqui de volta no festival. Só corrida de Lotus. Vamos ver o que que vai dar, né, mano? Eu posso ter nascido em berço de ouro, mas também sempre tive graxa sob minhas unhas. O cara nasceu em berço de ouro, galera. Cês têm noção do que que é isso? Sacanagem, hein? Ó, já deu bom aqui, hein? Já jogamos o que sabe. A arrancada desse carro é gostosa. Tem um monte... Ele é bom de controle, então não vai ser uma corrida muito difícil, não. Eita! É só eu falar, abobrinha. Vão ter que buscar, mano. Vão ter que buscar. Vambora. Jogar o que sabe. Ai! Aqui, mano, o carro não pode ficar com rotação baixa, tá ligado? Se ele ficar com rotação baixa aqui, cê é obrigado a passar menos marcha aqui, mano. Vambora. Só acelerada violenta, hein? Agora vai. Temos quatro voltas. Tô em quinto. Eu acho que eu consigo levar essa aqui, galera. Nossa, mano, os primeiros e segundos sumiram. Eu tive que dar uma puxada ali a mais, tá ligado? Porque senão não ia, não, velho. Ó, mano. Pelo menos terceiro. Querer, eu quis jogar sujão comigo ali, cês viram, né? Nossa, mano, eu acho que eu não busco nenhum dos dois, velho. Os caras tão andando muito. Deu um derrapadinho, um totózinho. Todo mundo todo jogando o que sabe, galera. Tá, tá, tá tenso. Oi, velho. Como é que o bicho tá vindo louco? A briga aqui, mano, é você tentar colocar o carro na pista. Porque aqui o carro distraciona muito, mesmo com o controle de tração ligado, galera. E eu freiei onde é que não podia, hein? Ó, cê viu? Pra equilibrar o bichão ali, como é que foi? Foi tenso, velho. Vambora. É, galera. Vamos ficar em terceiro mesmo. Tem o que fazer, não. Primeiro e segundo ali sumiram. Esse zack aqui vai dar trabalho a gente, hein, velho. Sei não. Ó, ganhamos mais 120 pontos. Falta 300 pontos pra gente, tipo, essa pulseira ali. Que eu não sei nem que cor que é aquilo. Se é roxa, se é azul. Tá ligado? Mas a gente tem que fazer o melhor aqui, mano. Ver o que que vai dar. Vambora. Ó, já tem um outro aqui. Já tem um outro aqui. E essa outra parece que eu tenho que comprar um carro. Tá ligado? Esse negócio de comprar carro é bacana, é interessante. Mas vamos ver aí o que que vai dar, galera. Sei não. Tomara que dê certo, velho. Eu tenho que passar. Eu tenho que pegar esse chefão o maior rápido possível. Eu acho que vai dar trabalho, mano. Esse chefão, acho que a gente vai tomar um couro. Mas um couro, menino. Você é doido. Mas eu, velho, só vou postar o chefão. Se vocês deixarem os likezão aí pra nós, beleza? Vambora. Ó. Deve ser Ferrari. Meu amigo, eu acho que eu não tenho nem dinheiro. Caramba, o jogo tá me obrigando a comprar uma Ferrari, velho. Ferramo. Tamo ferrado agora. Ó. Temos duas opções. A Ferrari F355. E temos a Califórnia. Eu vou de Califórnia, né, galera? A Califórnia parece ser bem melhor. 220 mil. Vão ter que gastar o dinheiro, né, mano? Fazer o quê? Que cor que ela tem? Vou de amarelo. Vou botar uma Califórnia amarela zangadamente. Eu precisava dar mais um pouquinho de... Eu precisava dar nela mais um upgrade aqui, tá ligado? Não teve como dar upgrade, galera. Eu tô com ela original. Vamos ver o que vai dar. Vamos atrás do cara, mano. Vamos atrás do cara. O problema, mano, é que as corridas são difíceis e a gente já larga em último, tá ligado? Olha, mano, que bicho é tolete demais, dá conta? Vambora. Eu vou tentar buscar, mano. Mas tá difícil. Vou ter que passar assim, mano. Pra tentar garantir alguma coisa, tá ligado? Ai. Ó, tô chegando, hein. Tem três aqui comigo, mano. Olha, véi, como é que o cara arrancou ali. Parece que é até 4x4. Você é louco? Pô, mano. Pelo menos em terceiro, véi, né? É possível. Agora vai, agora vai. Foi! Ó, você veio. Manos, quarta posição. Chegamos muito, tentamos fazer o que podia, tá ligado? 100 pontos a gente ganhou. Vamos voltar ao passeio livre. Eu tô precisando, mano, arrumar carros melhores. A gente tem o GTR que dá muito bem. A gente tem o Skyline também que é excelente, né? O Skyline R34. Eu tenho uns outros dois carros aqui. O Conrado, que é muito bom também, tá ligado? Mas eu tô precisando tunar todos os meus carros, galera. O que vocês acham? Próximo episódio, então, vou fazer um vídeo tunando os meus carros pra gente voltar pras corridas. Porque do jeito que tá aqui, galera, a gente não tem o cabimento de levar nada, não. Tá ligado? Tá complicado, mano. Eu pego o carro originalzão. Os caras vêm com o carro todo chunado e eu tenho que levar, tá ligado? Tenho que tentar levar. A habilidade ainda já não tá tanta. Então, mano, vambora. E eu não vou trocar, não vou tirar do modo difícil, não, mano. Nós vamos zerar esse negócio aqui no modo difícil. Quem concorda comigo, deixa o like aí, beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou! Tchau! Tchau!